Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o tio do canal Encanador Chaparro e eu tô aqui pra avisar vocês que começou oficialmente a pré-venda do FIFA 17 com a arte virtual! Yes! 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 Mas aí eu sei que vocês vão vir e vão me perguntar Mas Gerã, por que a gente deve comprar com você e com a arte virtual e não comprar com outras lojas? E eu que não sou bobo nem nada, vou te dar aí alguns motivos e algumas vantagens pra você que comprar aqui com a gente Vantagem número 1 É 10 reais mais barato que todas as outras lojas, cara! É isso aí! 10 reais de desconto já pra você que comprar Já é o primeiro e é só o comecinho, é só o comecinho, é só o gostinho das vantagens que tem aqui Segunda vantagem O frete é grátis pra todo o Brasil Então tá aí, você já ganha desconto de 10 reais e ainda ganha o frete grátis Ou seja, é um desconto maior ainda do que você queria ter Dependendo de onde você mora, o desconto pode chegar até 50 pila Porque o frete nesse país é caro pra cacete Então frete grátis é coisa boa pra cacete Vantagem número 3 Você não vai estar comprando com qualquer lojinha Com qualquer lugarzinho ali, com fundinho de quintal ali Que o cara comprou o jogo que caiu do caminhão, do cara que vendia crack Nada disso! Você vai estar comprando diretamente de uma parceira oficial da Warner Bros, que é a distribuidora do jogo aqui no Brasil E também uma loja parceira oficial da EA Sports Então não tem perigo nenhum de você ir lá pagar o seu jogo e ele não chegar na sua casa Ou ele chegar atrasado, ou ele vir errado, vir riscado Não tem esse problema cara, não tem problema nenhum É a maior segurança que você pode ter comprando com uma parceira oficial Tanto da EA quanto da Warner Bros Poxa, agora que você falou isso eu realmente acho que deva valer a pena Ah, calma aí, calma aí, tem mais uma vantagem ainda Vocês sabem aí que a arte virtual, além de ser aí parceira oficial da Warner Bros Além de ser parceira oficial da EA Sports Ela também é a maior empresa brasileira de eSports do futebol virtual Todo ano eles fazem diversos campeonatos aí, dando premiações enormes, né? Esse ano, só pra falar pra vocês aí, é só, só míseros, míseros 40 mil reais em prêmios que eles vão distribuir Mas como vocês sabem, pra vocês poderem aí concorrer a esses prêmios Vocês tem que se associar à arte virtual E normalmente o preço pra vocês se associar é de 99 reais Já é bom pra caramba, né? Porque afinal de contas não é um torneio só por 99 reais, não São 9 torneios, já pensou? É muita coisa, você paga tipo 10 pila pro torneio E você pode ganhar Play 4, pode ganhar Xbox One Meu, pode ganhar premios aí que valem mais de 2 mil reais Mas fica melhor pra você que comprar o FIFA com a arte virtual Porque você vai ganhar um descontão de 20 reais pra se associar à arte virtual Então ao invés de você pagar 99 pra participar de todos esses torneios E concorrer aí a 40 mil reais em prêmios Você vai pagar apenas 79 reais É, eu falei que as vantagens eram boas, pessoal Eram muito boas E é isso aí, cara 10 reais de desconto Frete grátis pra todo o Brasil Segurança absoluta aí na entrega do seu jogo na sua casa E ainda assim, 20 reais de desconto Se você tiver aí interesse em se associar à arte virtual E concorrer a nada mais nada mesmo do que 40 mil reais em prêmios Então é isso aí pra você comprar aí o seu FIFA 17 de Xbox 360, Play 3, Xbox One ou Playstation 4 Clique no link que tá aí na descrição Ele vai te direcionar direto aí pro site da arte virtual Você vai lá, faz sua compra com tranquilidade, segurança, preço ótimo, frete grátis E fica tranquilo que ainda se você quiser se associar aí aos campeonatos da arte virtual pro FIFA 17 Você vai ganhar 20 reais de desconto, que é coisa pra caceta, cara Então, vamos lá, vão logo aí, comprem Eu sei que vocês vão comprar, né A gente sabe que a gente vai comprar jogo de qualquer jeito Então, melhor comprar mais barato e com mais vantagem, né, pessoal É coisa do mercado Você tem que comprar onde te dá mais vantagem E aqui, eu e a arte virtual estamos te dando essas vantagens excelentes Mas então é isso aí Jean aqui, encanador chapado e a arte virtual Nós nos juntamos e fizemos essa promoção sensacional pra vocês Então, não percam tempo Comprem, façam a sua pré-venda aí A sua pré-compra do FIFA 17 na arte virtual Ah, e desculpe aí, mas pra você que é do PC, eu sinto muito, tá Porque, infelizmente, não vai ter mídia física pra PC esse ano aqui A EA não disponibilizou Então, você vai ter que comprar na Origin, né Então, não vai ter todas essas vantagens, né Me desculpe pra vocês que é do PC, perderam Mas, né, pro resto tá aí Vocês se deram bem Woohoo!